A situação da saúde pública animal, é importante se alientar que até 20 anos atrás, saúde animal era algo pouco falado, né? Defenestrado por alguns, assim. Falar em saúde animal, né, vereadora Corina, é algo recente. E que bom, né, que nós avançamos. Eu quero dizer recente como política pública, por mais que durante muito tempo a gente sempre teve pessoas que zelaram, que fizeram a sua parte, enquanto o município não fazia. Mas a primeira questão que eu acho do que nós estamos discutindo, e no momento oportuno votarei favorável ao presente requerimento, eu entendo que um tema como esse, ele precisa ser uma política pública de Estado, permanente, com recursos. E as ONGs e os protetores, eles precisam complementar a política pública do Estado. E não o contrário. O Estado complementar as ações das ONGs e dos protetores. Porque, em via de regra, é o que acontece. Ontem, nós tivemos o dado aqui da vereadora Corina, citando quantas castrações a sua ONG faz, diariamente, por mês, que é um número elevadíssimo, se comparado ao número que o município faz. Então, a questão é essa. Nós precisamos de uma política pública efetiva. Porque, do contrário, as ONGs e os protetores seguirão sobrecarregados, doentes, fazendo muitas vezes mais que o poder público, diante de uma cidade tão grande como a nossa, de uma população que precisa avançar. Quando a gente fala em educação, a vereadora Tatiana citou aqui o fato de que, num determinado bairro, pessoas não queriam castrar os seus animais. E eu acredito. Porque, muitas vezes, essas pessoas não têm a real importância e dimensão da castração, não entendem que isso não vai fazer mal para o animal, por vários motivos. Por isso que educação é um processo e precisa acontecer cotidianamente nesse tema. Aqui, eu entendo que essa ação da educação para a proteção animal, ela não é uma responsabilidade só da Secretaria Municipal de Ambiente, do Meio Ambiente. Ela é uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, a de se criar uma política intersetorial de educação para a proteção animal. E acho que é um debate que a nossa BNCC já traz de forma genérica, mas Caxias poderia ser precursora, como poucas cidades no Brasil fazem. Então, acho que é um elemento importante para nós pensarmos nessa situação. Porque o problema se transforma em uma questão matemática, quando a gente pensa na procriação dos animais, e isso envolve toda a comunidade, toda a cidade. E a gente pensa muitas vezes só nos mais pobres. Aqui se apresenta um problema de visão de sociedade, de que os mais pobres adotam ou têm animais de determinadas raças, mas nós temos outros problemas, como o vereador Cadori citou, que envolvem pessoas de uma classe social mais abastada. Outros problemas também, de maus tratos, de outras...